Santo, 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 Santo é Santo, 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 Santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Tão adorado Santo, 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 Santo és Santo, 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 Santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Que abriu a porta da eternidade Se entregou pra se cumprir toda a verdade Humilhado foi e não revidou Foi traído e mesmo assim ele perdoou Foi crucificado e morto lá na rua de cruz Mas ao terceiro dia provou o que era Jesus, o Filho de Deus O Messias prometido Verdadeiro, justo, mas que excelente Toda pureza está selada no seu coração Ao dor da vida, ao dor da salvação A fonte de água viva que jorra a vida Um som que cura, que nos lava e purifica Santo, 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 Santo és Santo, 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 Santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado O Senhor tão adorado Santo, 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 Santo és Santo, 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 Santo és Santo, 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 Santo és Santo, Santo, Santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Nós te damos toda a glória, Senhor Que abriu a porta da eternidade Se entregou pra se cumprir Toda a verdade Humilhado foi e não revidou Foi traído e mesmo assim ele perdoou Foi crucificado e morto lá na rua de cruz Mas ao terceiro dia provou o que era Jesus O Filho de Deus O Messias prometido Verdadeiro, justo, mas que excelente Toda a pureza está selada no seu coração Ao bordar a vida, toda a salvação A fonte de água viva que enxorra a vida Um som que cura, que nos dava e purifica Santo, 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 Santo és Santo, 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 Santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Santo, 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 santo és Santo, santo, santo és Tão perfeito e comparável és Meu Jesus, tão adorado Tu és santo Tu és santo Toda a terra está cheia da Tua glória Tu és santo, santo Tu és santo Tu és santo Toda a terra está cheia da Tua glória Toda a terra está cheia da Tua glória Meu Deus, sim Não há ninguém como Tu Incomparável és santo Tu és santo para sempre, Deus Outro tão grande não há Incomparável és santo Ninguém me amou tanto assim Ninguém me amou tanto assim Deus, tão amado Tu és santo Toda a terra está cheia da Tua glória 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 Este lugar está cheia da Tua glória Eu sou Tu és santo Santo, santo, santo Nós sentimos a Tua presença neste lugar Seja adorador, eu santo, santo